Estamos em um outro ponto e agora nós vamos mostrar pra você que está em casa onde foi que o Roqueleno foi visto. Segundo o caseiro que mora nessa casa, ele estava pro lado de dentro, alguém teria chamado e essa janela estava aberta. Agora está fechada justamente pelo medo dele aparecer aqui novamente. E aí o caseiro não quis se identificar, mas vai conversar com a gente aqui agora e vai dizer exatamente o que aconteceu. Ele chegou, o senhor estava dentro de casa. Aí ele falou, abre aí rapaz, eu esqueci de dar o presente de Natal pra você. Aí eu falei assim, mas não tem intimidade, você me dá presente, rapaz. Aí ele falou, abre a porta. Era cinco e meia, seis horas da tarde. Aí eu falei assim, ó, meu patrão está na areia, você vai passar aqui, se fizer covardia com você, vai contar que você está aqui, você está escondido. Aí ele retornou pro lado do chiqueiro, de quintal abaixo. Você já sabia o que havia acontecido lá em janeiro? Já sabia, já. E foi por isso que o senhor não abriu a porta? Exatamente, eu conheci ele há muitos anos, mas aí eu não abri de jeito nenhum. Eu já, inclusive, porque uma vez ele falou que ia matar a mãe dele e mais um, se ele morrer antes. Ele é perigoso? Vai, parece que ele já bateu uns três ou quatro. A informação que o senhor tem é essa? Só isso mesmo, só isso mesmo. Eu não confie nele a hora nenhuma. Nenhum tiro dele gosta dele, ninguém deles gosta dele de jeito nenhum. É, eu acho que devia pegar esse homem, porque ele não pode ficar solto. E agora a janela, tudo fica fechado? Trancado. Agora, que nem eu, só... Não, minha roupa já está no banheiro, arrumada. Eu estou esperando vocês chegarem com a Daniela. Ele falou pra mim que vocês iam vir cá. Aí já está arrumada, toma banho, eu coloco o vento pra dentro, já trancam tudo. E não há pra ninguém. Você está com medo? Não, eu não tenho medo, não. Nós vamos conversar aqui agora com o caseiro. Vocês tiveram informações de que ele passou por aqui? É, eles falaram que o caseiro aqui falou que ele teve a noite chamando, mas isso aí é a conversa dele. A gente não viu. A verdade é que a gente não viu. E tem muita conversa aqui. Ele está na região. O pessoal daqui, da região, está todo mundo apavorado, porque se trata de um bandido, né? Então, a gente fica todo mundo com medo, porque é normal do ser humano ter medo, né? Porque tem que agir com precaução. Qual que é o medo de vocês? Ah, que uma pessoa dessa, ele possa aparecer na casa da gente à noite, né? Caçando comida, um carro, uma moto pra fugir. Então, o medo da gente é esse. A gente espera que a polícia age e pega logo, né? Acabem pra cá, a Cidade Alerta é ao vivo e é ao vivo que nós vamos juntos para Jandai, a 120 quilômetros de Goiânia, onde a noite cai. Gabriel Almeida e Juscelino Noleto estão por lá, porque a cidade agora entra em pânico quando a noite cai, mais ainda. E a população precisa de uma resposta. Precisa que esse homem seja capturado. Gabriel, você daí. Pois é, Branquinho, quando a gente chega aqui e as pessoas percebem o carro da reportagem, elas chegam até a gente, inclusive como chegou esse homem que está aqui agora comigo. Nós estávamos aqui entrando ao vivo e ele chegou aqui pedindo pra falar, porque ele tem uma informação que acaba de chegar aqui pra nossa equipe. Você viu ele aqui dentro da cidade. Que dia foi isso? Ah, foi quarta-feira da semana passada. Eu tinha acabado de chegar da rua, estava lá na praça lanchando. A hora que eu pus o carro pra dentro, eu sentei no sofá. Foi a hora que ele passou, ele estava com uma camiseta branca, de manga comprida e de bermuda. Só que aí, a hora que eu cheguei no portão pra ver, ele virou pra um lote baldia que tinha, sabe? De uma igreja. Aí eu não tive coragem de ir lá ver, né? Porque, tipo assim, ele é muito perigoso, tá andando com a faca. Ele está armado então, com arma branca? Tá, ele tá com punhal. Inclusive até o fazendeiro que viu ele, ele essa semana, falou que tá com punhal e grande. Qual que é a preocupação de vocês agora? Ah, ele é perigoso, né? E já não é a primeira vítima que ele faz, né? Já teve outra antes. E pra mim, ele é um psicopata, né? Porque matar uma pessoa assim, igual matou esse rapaz por hoje, é uma pessoa gente boa. Perigosa, no caso? É, o que matou é perigoso. Tá certo, Branquinho. É esses relatos que vão chegando a todo momento aqui com a gente. Esses relatos de que ele é um homem perigoso, relatos de que ele está circulando na cidade, de que ele está na zona rural. Pode ser que ele esteja longe do centro da cidade, mas pode ser que ele esteja próximo. Porque, olha só, aqui nós temos essa serra. E existe uma mata muito fechada, de região preservada, que dificilmente você consegue acessar se não tiver conhecimento. Esse homem já tem muito tempo que mora aqui, ele já conhece essa região, inclusive já trabalhou em várias fazendas, já pra vários fazendeiros aqui. Ele aparece, então, em um momento de camisa manga longa e depois já aparece sem camisa. Em outros momentos está com barba e outros sem barba. O que significa isso, Branquinho? Os relatos vão chegando e a gente vai juntando isso e montando o quebra-cabeças. Ele pode, por exemplo, estar recebendo ajuda de algum fazendeiro. Essa é a suspeita da população. E agora, como você disse, já vai se aproximando agora da noite, o sol já vai se pondo e a cidade vai se fechando. As pessoas vão se trancando dentro de casa. O pessoal que está na zona rural, o pessoal que está acompanhando tudo lá na fazenda, eles não conseguem em nenhum momento ficarem tranquilos, porque durante o dia esse homem pode aparecer, durante a noite também, e eles não conseguem, inclusive, ter essa segurança. E é, portanto, que a gente está acompanhando esse drama da população aqui da cidade de Jandaia, uma cidade com cerca de 6 mil habitantes que fica a cerca de 120 quilômetros aí da capital. São esses os relatos de um homem perigoso que está solto, que cometeu um crime no dia 22 de dezembro e que está aí nas ruas. Volto com você, Branquinho.